Eu não sei o que você quer, mas o que eu sei eu quero te dar amor Eu não sei o que você quer, mas o que eu sei eu quero te dar valor Porque você quer me deixar, baby, enquanto você sabe eu também sei Que a gente se combina, que entre nós a química funciona Porque você quer me deixar, baby, enquanto você sabe eu também sei Que a gente se combina, que entre nós a química funciona Se você é um dia, eu sou seu som, se você é uma igreja, sou seu santo Se você é uma cama, sou seu lençol, sempre vou me identificar em você